Além do vento Além do mar Além dos astros Mais altos também Nas alturas Em esplendor Em um trono Em chamas De fogo Está meu Senhor E os anjos Cantam glória Ao seu nome Sem cessar Dizem Santo Santo És o Senhor Jeová Que a morte Venceu E para sempre Reinará O dono da vida Que as nações Virá pra julgar Lá no céu Tem muitas moradas Para os santos Para os santos Anjos Anjos Ajudar 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 Ajudar